A Polícia Federal deflagra, na manhã de hoje, a importante operação Sapatinhos Vermelhos. Sapatinhos Vermelhos. Veja você, objetivo claro, inequívoco, explícito de reprimir a produção, compartilhamento e posse, produção, compartilhamento e posse de imagens, de fotos e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil. Coisa muito séria, a caça implacável aos monstros, a esses pervertidos, a esses imorais, a esses depravados. Que coisa horrorosa, minha gente. Os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela segunda vara federal, numa residência. Atenção, Beca, fica aqui em Aracaju. Tem outra na cidade de distância, se liga, presta atenção. O inquérito foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos e ao Abuso Sexual Infanto Juvenil da Superintendência Regional de Polícia Federal em nossa capital, Aracaju. E então, identificou a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. De acordo com a Polícia Federal, o investigado de 33 anos, esse indivíduo vai responder pelo crime de abuso sexual infantil. O nome da operação, mas por quê, hein? Ô, Serginho, o que significa sapatinhos vermelhos? Porque o investigado sempre estava fazendo uso, sabe do quê? De sapatos vermelhos. Sabia disso? Lembra do homem do sapato branco? Lembra dele? É. E temos agora o pervertido dos sapatos vermelhos. O investigado é assistente social e servidor público de instância. A Prefeitura de instância, por meio de nota, ela, por outro lado, informa que a Polícia Federal está contando com o total apoio e restrito apoio, respectivo apoio, do Conselho Municipal para instruir a investigação individual perfeitamente. A ação não envolve nenhum ato de gestão administrativa e financeira, muito pelo contrário, e não diz respeito algum, direto ou indiretamente, ao rito institucional. A caça acontece a essas figuras monstruosas, porque também tem uma coisa, é você entender como acontece a mecânica toda. Qual é o processo dessa perversão? Há aqueles que produzem, há aqueles que divulgam, produzindo, publicando, e os que consomem. Aí é que tá. Você tem que entender toda essa cadeia produtiva. São todos monstros, quem produz, quem publica e compartilha, e mais ainda, quem consome. São figuras monstruosas, muitas das vezes travestidas e gente boa. Nossa, mas o cara era até simpático, né? É, o cara era bonzinho, o cara era educadinho. Esses são os piores, hein? Travestida de gente boa, gente do bem, é dócilzinho, tudo, aliás, é até excessivamente certinho, figura tranquila. Aí estão os piores. Atenção, pais, prestem bem atenção. O perigo mora ao lado, o inimigo está do lado. E seguimos acompanhando e tá contado. A gente tá ligado nesta ação.